Bom pessoal, para a gente começar a fazer os nossos vasinhos, nós vamos precisar de um pouquinho de óleo de cozinha. Vou colocar aqui ó, aí com a ajuda de pincel, você vai pegar o recipiente que você quer fazer de molde para o seu vasinho, eu estou usando esses potinhos de macarrão instantâneo. Então a gente vai untar ele, na hora de você soltar o seu óleo vai ficar mais fácil. Eu vou usar também um rolinho desses de papel, papel toalha, papel higiênico, mas se você não quiser usar, você pode usar um copo de vidro também, que vai ficar aqui ó, formando o buraco do nosso vaso. Então eu vou pegar ele aqui e vou pegar esses plásticos de geladeira ó, e vou tampar um dos lados do meu rolinho, que é para o gesso não subir, tá? Aí a gente coloca aqui ó, e ele não vai subir, tá? Aqui eu tenho um pouco de água, eu não medi, tá gente? Aí vai depender muito do tamanho do recipiente do vaso que vocês vão fazer. Eu tenho aqui o gesso, e eu vou colocando aqui um pouco, até ele ficar cremoso, e até a quantidade que dê para encher o nosso potinho, tá? Então eu vou colocar mais um pouco, porque ainda está muito líquido. Você vai colocando e vai mexendo, e vai vendo a consistência do gesso. Mais um pouquinho só. Ó, pessoal, já começou a engrossar. Agora a gente vai encher o nosso potinho. Lembrando que não pode encher até o final, porque a gente ainda vai colocar o nosso molde aqui, tá? Ó. Conforme você aperta, o líquido do gesso sobe, tá? Eu vou colocar algo pesado aqui. Vou colocar um copo mesmo, só para ele não subir, porque se eu soltar ele não vai centralizar, tá vendo? Então eu vou deixar secar, e eu já volto com vocês, assim que estiver seco. Porque esse gesso que eu comprei, ele tem uma secagem rápida. Aí assim que secar, a gente já vai desenformar juntos, tá? Bom, pessoal, alguns minutinhos depois já está seco. Eu coloquei um copo com pedrinha, para ele ficar bem pesado. Agora é só a gente ir soltando com cuidado, ó. Ele não sai difícil não, ó, facinho. Mas como ele não está extremamente seco, então a gente tem que tirar com cuidado. Ou você espera secar bem, tá? Ó os cachorrinhos brincando, gente. Eles estão fazendo uma bagunça. Ó. É papelão, né? Pronto. Agora, eu vou esperar secar mais um pouco, para poder desenformar daqui, tá bom? Pessoal, com a pontinha da tesoura, eu fiz aqui um picotinho. E como esses copinhos, eles são de papelão, então aí você só vai desfiando ele, ó. E ele vai saindo bem facinho. A gente vai fazendo isso com calma, tá? Para o gesso não quebrar. Enquanto ele não estiver 100% seco, ele corre risco de quebrar, tá? Ó, ele não vai grudar, porque a gente untou com óleo, ó. Tá vendo? Depois a gente vai dar uma lixada, e a gente vem com a tinta. Só de lixar, a gente já vai fazer um acabamento bem retinho, tá? Ainda ficou o plástico aqui. Eu vou tirar, ó. Agora eu vou esperar secar antes de lixar, senão ele vai esfarelar, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.